Começando aqui, ritmo intenso. Estamos aqui começando esse vídeo. Mais um pedal, Guilherme e Erlon. Vamos subir aqui mais uma vez a Serra do Seara. Isso aqui é infinito, hein? Nove quilômetros de subida. É, nove quilômetros, vamos ver. Você nem sabe brincar não. O ano nem acabou, nem começou. Está aí, olha. Paradinho aqui para estudar os mapas do Guilherme. Bora lá, descer. Aqui que a gente subiu ontem. Olha que lugarzinho maluco que a gente está indo. E aí, o que você achou daqui? Acabamos subindo a direita ali. Está mais limpo. A ideia nossa é pegar essa trilha aqui e conectar no outro extremo da Serra. Uma cachoeira que eu não conheço, mas que dizem que é uma maravilha aqui da região. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. O ritmo só aumenta. Ajeitando aqui a GoPro. Aproveita aí. Comenta aí o que você acha. Vou pro mais alto ou mais baixo? Comenta aí o que você acha. Vou pro mais alto ou mais baixo? Alguém. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, cara. Vamos subir na perambeira que a gente desceu ontem, ficamos perdidos. Como a gente gosta desse mundo, a gente está voltando, para não se perder, tentar se encontrar. É, está doido. Porra, bike é sonho aqui. O que é? O que é? O que é? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Vou trabalhar, vou comprar uma bike nova Valeu, secretos! Isso aí!